Hoje foi o penúltimo dia de competições do 15º Encontro Sul-Americano de Basquete. O evento é organizado pela Sociedade Ginástica em parceria com a Federação Gaúcha e a Confederação Brasileira de Basquete. Participam 69 equipes do Brasil, Argentina e Uruguai. E quem nos mostra a etapa final das competições é o repórter Jorge Borusevski. De 19 a 31 de julho, Novo Hamburgo se tornou a capital sul-americana de basquete. E a Sociedade Ginástica ficou pequena para receber os competidores com idades entre 11 e 16 anos. A Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo é palco do 15º Encontro Sul-Americano de Basquete, onde estão competindo cerca de 850 atletas de todo o país, da Argentina e do Paraguai. Segundo Ricardo Oliveira, técnico da Seleção Brasileira Sub-15 Masculina de Basquete, o sul-americano é uma das competições responsáveis pela revelação de novos talentos. O evento sul-americano aqui em Novo Hamburgo é importante para a CBB, para que a gente possa observar os atletas e estar dando esse suporte para as futuras seleções brasileiras. Técnicos de diversas partes do país participaram do evento. Segundo Celso e Herbert, esses encontros têm o objetivo de dar mais experiência aos atletas, priorizando sempre a competição saudável. Então nós participamos de um encontro deste, favorece enormemente o crescimento de cada uma das atletas. É muito importante, principalmente para as meninas, que são adolescentes, e para a nossa equipe, propriamente dita, que é uma equipe do norte, que vem para cá para adquirir experiência, jogar mais contra o basquete do sul do país. Participaram da competição atletas de diversas partes do país. É diferente, porque a gente interage com outros estados, joga com clubes que a gente nunca jogou, e é legal, porque há uma interação com outras pessoas que a gente não conhece. É uma sensação incrível, né, por participar com outras equipes experientes igual a nossa, um campeonato forte, que todos têm chance de ser campeão. As meninas também marcaram presença no evento. É uma satisfação muito grande jogar pelo Sonodal, porque ele tem toda uma estrutura muito boa e ajuda a gente a ganhar os jogos, entendeu? A gente tem um técnico bom, as meninas são ótimas, entendeu? É muito legal, porque é o segundo ano que eu participo do Sonodal, e é muito interessante, porque vem vários times de vários estados, e com a fraternização dos atletas é muito legal. Somente uma correção, eu agora há pouco informei o Uruguai, mas na verdade uma das equipes que está disputando contra o Brasil e a Argentina é o Paraguai.